Música Did I ask too much? More than a lot You gave me nothing now It's all I got Música 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 E o cão assombra? Não Música Olá chicos, que tal? Não doi nada Ai calma, deixa de servir Não, meu irmão disse Dói muito, na coxa No mundo mesmo o que mais dói Por enquanto ta tranquilo É a primeira vez que eu faço um Ü Das Losha Elas Uma Coisa Que Noki Todo mundo faz USe Las Coisales Não Música Tá dando? já? Não, não dói nada. Ai, cacete, 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 botar mais um pouco e fica na cara dele. Ah, se estiver atrapalhando a vida. Ah, tá bom, sim. Depois eu vou subir com aquele lado, isso. Ah, tá atrapalhando sim, né? Ah, sim. Debs, por que você resolveu fazer essas tatuagens aqui? Então, eu precisava fazer uma tatuagem, preste atenção no velho, vou precisar, não quero ir, vou precisar, fazer uma tatuagem que marcasse a nossa vinda pra Argentina. E, assim que a gente chegou e foi no mercado, tudo tinha sabor pomelo. Tinha água com gosto de pomelo, refrigerante de pomelo, até chupcitos de pomelo, sei lá, essas merdas, enfim. Aí, que nós chupcitos, né, chupcitos. E aí, a gente comprou algumas coisas de pomelo e não gostamos de nada. E a gente não comprava pouco também, né? Era sempre dois litros. E aí, a gente não gostava de pomelo, só que na minha cabeça ficou marcado esse lance do pomelo, porque tem muita coisa de pomelo. É, doce, tem muita coisa. Tem tudo de pomelo. E é tipo laranja, né, sei lá, limão no Brasil, tem qualquer merda. E aí, eu falei, não. Preciso botar o pomelo, porque marcou a viagem. E a gente gravou com a banda lá, Three Headed Monkey, a trilha do Pokémon. E aí, eu falei, cara, isso foi muito foda essa viagem. Marcou mesmo, assim. Pra mim, foi, o ponto alto foi essa gravação. Ela falou, não. Tem que botar uma bocabola pra simbolizar. Aí é isso. E os planos para o futuro? Não, eu não tenho planos, né? Se em cada lugar eu também pensar algo marcante, aí eu também quero computar. Como eu conheço já a peça, certamente. Vai ter uma tatuagem em cada lugar. A Debs mandou um guaraná de laranja. Não, 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 não. A Debs mandou um guaraná de laranja quando ela fala Schwepper Citrus, não é Citrus, tá ligado? Não, é porque é Schweppes. Não, 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 não. Porque lá no Rio, lá, tem gente que vai comprar um guaraná e falar. Me dá um guaraná de laranja. Só quero com refrigerante de laranja. Ah, tá. E quer falar... Não, guaraná de limão. Querendo falar, tipo, fanta laranja? Não, não, não. Querendo falar refrigerante de laranja. Ah, tá. Tipo, eu preciso de uma Coca-Cola de guaraná. É, aham. É, eu mandei uma dessa mesmo. Chefe de serviço. E teve uma vez que um cara chegou no bar do amigo meu e pediu um sorvete de nilopolitano. Minopolitano. Não, 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 não. É. Tudo bom pra Tranquilo dos Jovem Nerd? Gostei. Criança. E eu finalmente fiz a minha tatuagem da Argentina. E eu fiz com fé. Então, se você estiver pela Argentina, não deixe de fazer sua tatuagem com ele. Ele vai muito ao Brasil também. É isso que eu ia perguntar. Ele tatua no Brasil? Tatua no Brasil. Eu tatua no Brasil. Sempre que vou para lá, desculpa que eu não falo muito bem em português, mas também vou fazer o que eu posso. Eu sempre que vou ao Brasil, fico muito tempo aí... Como que se chama? Rio de Janeiro. Depois de aí, sempre vou em viagem a Paraty. Hoje tem muita galera lá, hoje... Fico um tempo fazendo tatuagens. Depois... Começo a andar o segundo aqui para fazer, não? Tatua achei muito bom que você pudesse viajar, fazendo o que você mais gosta. Aqui é tatua. Vou colocar o Facebook do Fé e o Instagram. E aí você pode falar com ele para fazer sua tatuagem. É, obrigado. Obrigado. Caio, tá com medo do elevador? Bora lá. Eu tô também. Eu tô pra caralho. Eu tenho até medo dessa porra. Olha só que ciência moderna. Se um jumento aperta o botão, nossa porra deve vir aqui com a gente. Ó, ora, não tem... Ele não abre sozinho, entra nesse caralho logo. Três pessoas. Ah não, hoje em dia... Não, não! Não dá pra vocês aqui. Eu vou... Eu vou fazer com os cadernos. Bora, bora. Foda. 225 mil. Não, não, não. Volta mesmo. Ah não, fica, Zebra. Ou então eu fico, eu fico. Não, vai lá. Beijo, tchau. Para de avançar nessa porra. Fecha aí. Tchau. Ai, caralho. Isso é uma porra da puerta. Essa labuceta. Ai, caralho. Puta que pariu. Caralho, cara. É horrível. Ele não tem tipo um amortecedor. Ele vai... Não tem ele. O pior é que você pode abrir e perder a mão aqui agora. Se você quiser, não. Eu queria saber um pouco o que acontece, cara. Se alguém chamar mesmo. Não, eu não quero saber porra nenhuma, não. Ah, não. Tipo, você deve se chamar lá. Não, é verdade. Não, não quero. Mas é bom que ele foi revisado em pouco tempo. Só 11 anos atrás, tá tranquilo. Porra, 11 anos, nada aconteceu na ciência. Que nervosa, cara. 11 anos, nada. Ó, saiu rápido. Só deve saber. Ela tá lá, fudão. Fala essa porra. Tu apertou o botão? Apertei. Ele não subiu sozinho. Não. Porque a gente tava volado, tipo. E o que a senhora chamou aí quando a gente tá saindo? Não, eu escutei vocês lá embaixo. Eu esperei as cordinhas pararem. Escutei vocês lá embaixo e falei, ah, vou chamar. Eu não entendi como é que funciona esse lado, não. Sério? Como é que ele funciona? Se alguém chamar essa porra. Sei lá.